É tão lindo o amor E eu vivo sem te ver Me bate uma saudade do vazio sem você Viver sem você eu já não consigo mais E você sem mim também não vive jamais É amor sem fim entre você e eu És a coisa mais linda que me aconteceu É amor sem fim entre você e eu Só resta agora amor agradecer a Deus É tão lindo o amor Que a gente faz Parece que o mundo foi feito só de paz E eu vivo sem te ver Me bate uma saudade do vazio sem você Viver sem você eu já não consigo mais E você sem mim também não vive jamais É amor sem fim entre você e eu És a coisa mais linda que me aconteceu É amor sem fim entre você e eu Só resta agora amor agradecer a Deus É tão lindo o amor É tão lindo o amor E a gente faz Parece que o mundo foi feito só de paz E eu vivo sem você e eu E você sem mim também não vivem É amor sem fim entre você e eu Que me aconteceu É amor sem fim entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus É amor sem fim entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim entre você e eu